E as tropas do exército estiveram hoje em mais uma favela da cidade. Dessa vez, os militares fizeram uma operação na comunidade de Senador Camará, na Coreia, na verdade. Não houve uma reação por parte dos traficantes e propagandas políticas irregulares foram apreendidas. Munição não iria faltar no caso de uma reação dos traficantes. Além dos blindados, posicionados em pontos estratégicos, toda a região foi mapeada pelo exército, com divisão de áreas, tropas e tarefas. Todo o exército se prepara para o combate convencional e, vamos dizer, secundariamente ele estará... Quando ele se prepara para o combate convencional, automaticamente ele está preparando para qualquer tipo de operação. Do complicado para o mais simples. Trezentos homens ocuparam a favela, mas caso fosse necessário, se o confronto com traficantes acontecesse de maneira mais intensa, outros mil soldados estavam de prontidão nos quartéis. Pecos e vielas foram ocupados pelas tropas. Entre os moradores, o clima era de desconfiança. Tem uns que aceitam e tem uns que não aceitam, entendeu? Eu prefiro não opinar. O esquema de segurança foi reforçado depois que militares foram recebidos a tiros ao entrar em outra favela, adiantares em Santa Cruz, na manhã de ontem. Dois homens e dois menores, um deles de 14 anos, foram flagrados pela polícia militar, tentando fugir com uma arma, dois rádios transmissores, drogas e anotações da contabilidade do tráfico. Pistola na cintura, nem o juiz eleitoral dispensou o uso de colete à prova de balas. Uma prevençãozinha não custa nada, que de certa forma termina sendo alvo. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral chegou à favela a bordo de um helicóptero. Ele viu o planejamento feito pelos militares para dar segurança à ação dos fiscais. Sob a escolta permanente de soldados com armas em punho, Luiz Sveiter percorreu os pontos de apreensão de propaganda irregular e fez questão de ressaltar o sigilo do voto no próximo domingo. A única forma de violar o voto é o eleitor votar em outro candidato que ele não queira.